Oração para dormir em paz Senhor Deus Todo-Poderoso Defenda-me e proteja-me esta noite Afasta a maldade de mim e de meus entes queridos Livra meu lar das influências negativas E faça com que a harmonia seja presente entre todos Conceda-me um sono reparador E que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos Para que eu possa desempenhar minhas tarefas Com alegria e eficiência Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono Que assim seja Que assim se faça Amém